Não tem dia e hora pra sonhar Todo tempo é pra se acreditar A gente é livre sabendo amar Tenho asas pra voar Não tem dia e hora pra sonhar Todo tempo é pra se acreditar A gente é livre sabendo amar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas Eu não era mais seu, 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 eu não era mais seu Eu não era mais seu, eu não era mais seu, eu não era mais seu Perdeu, eu não era mais seu, eu não era mais seu Fiz questão do fim, já não era assim Foi um estopim pra acabar com tudo Pra acabar com o mundo Mas que absurdo Sigo certo e certo e mudo Minha forma de conteúdo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Não tem dia e hora pra sonhar Todo tempo é pra se acreditar A gente é livre sabendo amar Tenho asas pra voar Não tem dia e hora pra sonhar Todo tempo é pra se acreditar A gente é livre sabendo amar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas Eu não era mais seu, eu não era mais seu Eu não era mais seu, eu não era mais seu Perdeu, eu não era mais seu, eu não era mais seu Pra acabar com o mundo Mas que absurdo Sigo certo, certo e mudo Minha forma de conteúdo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo Tenho fé pra tudo